Você, né, já ouviu, já viu que os famosos, eles se preocupam bastante com o visual, até porque, né, o visual dos famosos, dos artistas, cantores, é o cartão de visita, né, dessas pessoas. Então, vamos começar o Fala Minas de hoje com um assunto que está ligado a uma tecnologia, né, um tratamento destinado ao tratamento, né, da face, do pescoço e do colo, gente, que é essa região aqui, ó. E que virou febre entre os famosos. Inclusive, o ator, né, Ailton Graça, a atriz Juliana Paz e a apresentadora Angélica, né, já admitiram e já confessaram ali em redes sociais que são apaixonados pelo ultrassom microfocado. Você já ouviu falar desse procedimento? Ainda não? Pois fica comigo que agora você vai entender tudo sobre essa técnica. O ultrassom microfocado é um tratamento para flacidez facial, que produz micropontos de coagulação, né, induzindo um processo inflamatório desde o músculo até a camada superficial da pele, onde haverá produção de novo colágeno e, com isso, a reestruturação daquelas antigas fibras de sustentação. Mas para quem será que esse tratamento é indicado, hein? Quanto tempo será que dura o efeito do procedimento? É isso que nós vamos saber com a doutora Ana Maria Silva. Ela que é especialista em harmonização orofacial e prótese dentária. Tem mais de duas décadas de especialização no setor da odontologia e que há mais de 15 anos também atua com harmonização orofacial. Doutora Ana Maria Silva, que veio de Pouso Alegre, aqui no Sul de Minas, e está aqui comigo no estúdio, vai falar com a gente de ultrassom microfocado. Boa tarde, doutora, e bem-vinda. Obrigada, Lúcia. Um convite aí, mais uma vez, para poder contribuir, né, com as novas tecnologias da harmonização orofacial. E já vamos começar, né, esse tratamento, ele é indicado, tem alguma idade específica? Já falei, né, o ator Ailton Graça, né, ele faz, a atriz, a Angélica apresentadora também faz. Dá para entender que é para homem e mulher? Para homem e mulher em qualquer idade, porque esse tratamento, ele não tem cortes, é um tratamento não invasivo. Então, quem tem medo de agulha, esse é o tratamento escolhido. Ele não pode ter um pós-operatório, ele não pode ter hematomas, então é por isso que a gente hoje escolhe, em primeiro plano, ultrassom microfocado, antes de qualquer invasivo. E o legal, né, é que não é só para o artista agora, né, a gente sabe aí, às vezes a pessoa trabalha em algum, alguma, alguma área, né, em que ela precisa de uma recuperação muito rápida também, e aí é a busca pelo tratamento. Isso, sem edema, sem hematoma, sem nenhum tipo de cicatrização ali, que precise de um tempo, né, de pós-cirúrgico. Então, além de ser seguro, uma vez que utilizou a técnica correta, o protocolo correto, você tem benefícios profundos na pele, desde o nível de esmaço, que é uma película que fica junto ao músculo, ele que faz a sustentação do rosto. Então, desde profundo até pele, ruguinhas finas, e tem muita coisa ainda que o ultrassom vai te surpreender. E quanto tempo, em média, que dura um procedimento desse? Olha, assim como é biológico o tratamento, a gente sabe que de 3 a 6 meses é o começo do bom colágeno, e pode chegar até um ano, dependendo da idade cronológica desse paciente e a pele como se encontra. Então, uma paciente mais jovem, de 30 a 35 anos, pode fazer uma manutenção uma vez ao ano. Então, uma paciente com um pouco mais de idade vai fazer recorrência desse tratamento e dessa manutenção. Legal. E vamos falar, né, existe alguma contraindicação ou algum risco para esse tratamento? Não. Contraindicação, a gente não tem uma contraindicação absoluta. Mas a gente sabe que alguns tratamentos que têm estética envolvida, a gente tem que estar o quê? Com a pele saudável, sem lesões de acne inflamatória, sem processo infeccioso. Então, esse tipo de tratamento requer só uma pele saudável e um paciente saudável, dentro de um quadro clínico bom. Gestantes também, a gente sempre fala, ninguém testa, né, ingestantes. Então, por menor que seja o risco, a gente evita fazer ingestantes e algumas doenças autoimune e com ligação em pele. E o resultado, né? A gente sabe aí que é um procedimento não invasivo. Ele é um resultado já de imediato? A gente já consegue em algumas semanas já notar essa pele mais firme? Sim, isso que é muito interessante, Lúcia. A gente sabe que qualquer tratamento requer um tempo de recuperação, né, de promoção de colágeno. O ultrassom microfocado, na primeira sessão, você já vê um lifting. Porque com o aquecimento dessa pele, podendo chegar a 60, 70 graus, não a superfície da pele, mas a parte interna, gerando, como você bem disse, os pontos de coagulação, os pontos de coágulo, vai ter uma retração desses tecidos, de profundo até a superfície. Então, é muito rápido. Numa sessão, você já vê o resultado e gradativamente esse resultado só se potencializa. E aí, eu já te pergunto, né, você falou da pele até 70 graus. Não, o pessoal que tá em casa acompanhando, não precisa ficar preocupado, não, porque não é um procedimento que queima a pele, né? Exatamente. Como eu disse, não é na superfície da pele. Esse ponto de coagulação, ponto de coágulo, esse pequeno machucado que faz, é interno. Então, a nível derme, subcutâneo e até músculo. Então, essa recuperação é profunda e certa. Já é com mais do que comprovada a eficiência desse tratamento. A pele não fica escamando? Tem alguma reação na pele? Não, nenhuma. A gente sabe que, como eu disse, o protocolo é bem feito, realizado por bons profissionais, até especialistas ou qualificado na área. A gente pede que seja um bom profissional, porque sim, pode ter queimadura, sim. Então, depende do tipo de protocolo que vai se gerar ali, o tipo de manuseio do equipamento, porque são ponteiras que tem essa onda, né, ultrassônica. E assim, a gente conseguir levar a excelência do resultado. Ou seja, pra quem faz com um bom profissional, não tem resposta ruim de jeito nenhum. Pelo contrário, só coisa boa. Legal. Tira uma dúvida aqui. Quantas vezes ao ano, né, uma pessoa ali com a pele, de uns 40, 50 anos, vamos dizer assim, ela pode realizar esse procedimento? Isso. Como eu disse, a idade cronológica, fatores extrínsecos, sol, pessoa que fuma, dorme mal. A gente sabe que tem uma pele um pouco pior, então ele é indicado por uma pele de leve flacidez a moderada. Lembrando que ele não só trata flacidez, ele trata também gordurinha. Então, tem gente que tem bochechinha mais gordinha, papadinha, colo mais machucado e marcado por linhas. Então, ele tem uma vasta gama de indicações e utilização. Então, cada protocolo depende para quantas sessões. O de gordurinha, você pode repetir duas, três vezes ao mês, durante três meses. Depois, você só faz a manutenção seis meses após. O de flacidez é o que mais demora para uma resposta biológica. Então, a gente fala a cada seis meses fazer uma manutenção, então pelo menos duas a três vezes no ano. Legal. Eu sempre falo o assunto quando ele é interessante, passa muito rápido. Para a gente finalizar, após o tratamento, quais são os cuidados básicos indicados para a pessoa manter aquela pele saudável? Isso. Então, sempre a associação de tratamento ainda te dá o melhor resultado. Então, eu sou especialista em harmonização orofacial, então já há 15 anos na área, indico bioestimuladores na sessão do ultrassom microfocado. Porque sozinho, nenhum e outro faz milagre. Então, a gente quer uma melhoria em uma pele velcro? Esse é o equipamento e converse com o seu profissional de confiança, que ele vai ter o melhor protocolo para você. Muito obrigada pelas dicas, por passar tanto esclarecimento para a gente, hein, doutora? Imagina, o prazer é todo meu, estou à disposição.